Olha, o ano de 2019 foi um ano bastante produtivo para o nosso mandato. Atendemos mais de 5 mil indicações vindas dos diversos locais da cidade, dos distritos sanitários, como o Ananduí, o Rochedinho, onde são áreas que nós visitamos constantemente. Também não deixamos de trabalhar sobre a nossa causa animal. Preocupados com os nossos melhores amigos, nossos terapeutas, estão lutando ainda pela construção da nossa UPA veterinária, que andou bastante nesses dias, com a possível criação da nossa Secretaria do Bem-Estar Animal, que estará ligado à Secretaria de Governo. Além disso, fizemos em torno de 16 projetos de nossa autoria e de autoria com outros vereadores, dentro dos quais o dia do protetor animal, que é voltado para aquelas pessoas que trabalham na proteção animal e também ligados também à saúde. Um projeto nosso que proíbe a utilização do fumo, do cigarro, do narguile, nas praças públicas. Então, são projetos que estão aí para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Nós estamos, assim, bastante felizes porque nós atingimos o nosso objetivo, que é atuar por aqueles que não têm voz. Que Deus possa abençoar com toda sorte de bênçãos ao morador de Campo Grande, do nosso Estado, todos aqueles que lutam por um dia melhor de Campo Grande. e que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um neste Natal e um ano novo, cheio de alegrias, muita prosperidade e saúde. Vem, fale com seu vereador, dê sua opinião, viva Campo Grande, seja cidadão. Acesse www.câmara.ms.gov.br Câmara Municipal de Campo Grande 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 Câmara Municipal de Campo Grande